Onde vai ser feita a troca? Esta vai ser feita na água. Dimitri que vai para o submarino, Gantri chega no submarino. Uma simples troca. O que é isso? É o que chamam de sangue. Nós temos que aproveitar os prazeres quando ele se apresenta. World Vision, apresenta... Muita honra, senhor. Eu quero que organize uma força especial de seis agentes. Só vão ter contato com você. Existe um homem que eu quero para esse trabalho. Ele dirige uma livraria em Santa Bárbara. Chama-se James Hunter. É civil, mas é um dos melhores agentes que temos. James Francisco. Ei, Hunter. Vou chamá-lo agora mesmo. Para manter segredo absoluto, este agente vai operar fora dos canais normais de sua comunidade. E aí, Miss Hunter? Sim. Aqui é Baker. Acho que está na hora de conversarmos. Hunter. Jim, acho que vamos ter sangue antes de volta. O quê? Pensei que ele estivesse preso numa prisão de Lubianca por uns cem anos. E prenderam, assim como temos o agente dele, Dimitri. Mas através de canais concordamos em uma troca. Podemos confiar neles? Às vezes sim, às vezes não. Quero você no cenário da troca, Jim. Você vai trabalhar com o Pearson, lá na agência. É um pouco chato, mas é eficiente. E onde é que vai ser feita a troca? Esta vai ser feita na água. Numa prancha de surf? E que tal um submarino? Episódio de hoje. A troca. Versão brasileira. Telecine. Falta pouco, Hunter. Calma. Vou ficar calmo quando Gwentry sair do submarino e chegar à praia. Sendo amigo dele, sim. Principalmente se a operação estiver sendo tratada superficialmente. O chefão foi um tanto vago sobre a sua presença aqui. Eu nem sei qual é a sua cotação, Hunter. É bastante alta para eu estar aqui e deve ser bastante alta para satisfazê-lo no momento.